Ok, ok, galera. Que bom que vocês estão aqui nesse PDF para praticar tudo o que você aprendeu no vídeo, ok? Se você não viu o vídeo, veja o vídeo com a explicação de todas essas frases que eu coloquei aqui nesse PDF, ok? Eu vou deixar disponível também o PDF para que você possa baixar e não somente isso, mas também o áudio do PDF para que você possa acompanhar a explicação, não a explicação, na verdade, a leitura das frases, porque tudo que está aqui já foi explicado no vídeo. Então, recomendo que você veja o vídeo, que você baixe o PDF e que você baixe o áudio também. Começando agora, a gente está contratando pessoas para a empresa e na reunião de ontem conheci um cara que parece ter o perfil que procuramos. Se eu não me engano, ele falou que era formado em contabilidade. E as histórias vão se conectando aqui até certo ponto, ok? Se bem que seu amigo é formado em administração, né? Ele poderia dar uma força para a gente. Além do mais, já é uma pessoa de confiança. Além do mais, né? Tipo, mais que isso, fora que é uma pessoa que você conhece, também é uma pessoa que passa confiança, uma pessoa de confiança. Daqui que ele consiga terminar o outro projeto, que ele está envolvido, vai demorar muito. Eu sei que nosso projeto ainda tem uma longa jornada, mas assim, tenho certeza que vai valer a pena. Para falar a verdade, se isso não valesse a pena, eu não teria nem investido tempo e dinheiro no projeto. O projeto vai valer a pena, mas o negócio é o seguinte, o retorno sobre investimento é a longo prazo. Vai demorar uns três anos. É mesmo, você tem razão. É mesmo, viu? Depois que o retorno sobre investimento começar a chegar, vocês vão ver o progresso das coisas, né? Entre em contato com o setor de RH, Relações Humanas, daí vá lá na filial no centro e entregue a documentação. Aí depois que você falar com o gerente, ligue pra mim. Daí então, volte pra cá e discutiremos sobre o próximo passo. Aí a pessoa responde, mas como é que eu vou chegar na filial do centro em pouco tempo? Não tenho transporte. Não seja por isso, vá no meu carro, aqui estão as chaves. Cuidado para não levar uma multa por estacionar em lugar proibido. O valor da multa deve estar na faixa de 500 reais. E tem mais, eles podem até rebocar seu carro e você terá que pagar uma taxa adicional. Fazer o quê, né? É assim que funciona por aqui. Sem falar que podem até suspender sua carteira de habilitação depois de três multas. É verdade, no ano passado suspenderam a minha CNH. Carteira Nacional de Habilitação, ok? Olha aí, acontece direto com a galera. Usado apenas pra falar, ok? Olha aí, não vai escrever, olha aí, não. Somente pra falar, ok? Em outra conversa, por que você não quer viajar com a gente? É porque sua ex vai estar lá? Não é nem isso, é simplesmente porque não quer viajar mesmo. Então, que tal se cancelamos a viagem e fazemos um churrasco na sua casa? Seria melhor, né não? Dois. Eu também estava com vontade de comer uma carne boa com pão de alho e uma gelada. Ih, boa demais. Então, vamos fazer o churrasco? Na hora. Não é por nada não, mas eu não tenho churrasqueira aqui em casa. Não tem problema, assim que meu pai chegar, eu pego o carro e vou na casa do meu primo pegar a churrasqueira dele emprestada. Já depois, meu primo emprestou a churrasqueira. Sendo que a gente tem que devolver ainda hoje, porque amanhã de manhã vai rolar um churrasco na casa dele. Vai rolar um churrasco, né? Vai ter um churrasco. Será que é verdade mesmo? Dois dias depois. Ontem eu passei na casa do teu primo e estava mó festa lá. Churrasco para todo mundo. Bem que ele falou. Estava mó festa, maior festa, né? Mó festa, somente para falar, ok? Mó, maior festa. Bem que ele falou. Está vendo aí? Ele falou que ia fazer um churrasco com o pessoal. E a outra pessoa pergunta. E você sempre duvida se seu primo está falando a verdade? Aí que está. Ele já tem fama de mentiroso na família. Em outra conversa, o irmão dele está terminando o curso de administração. É provável que eu consiga um emprego em breve. E é aí que eu quero ver como é que vai ser no mundo real. É aí que eu quero ver. É aí que eu quero ver na realidade como é que vai ser. Será que lá para as sete horas você pode passar por aqui? Pior que não. Tenho que ir ao hospital visitar um amigo. Ele sofreu um acidente. Nossa, cara. Estou sabendo do que aconteceu. E no final das contas, deu em quê? A polícia conseguiu pegar o cara que bateu no carro dele. Bateu, né? Chocou. Bateu no carro dele. Na verdade, o cara conseguiu fugir depois do acidente. Até agora não deu em nada. Você acha que vai ficar por isso mesmo? Ou será que vão fazer uma investigação mais a fundo? Nos últimos dias, aconteceram vários acidentes mais graves aqui na cidade. Com certeza, o caso do meu amigo não será a prioridade. Ha, ainda tem essa, né? Se bem que algumas testemunhas falaram que ele estava dirigindo em alta velocidade. É capaz que a responsabilidade do acidente sobre para ele. No começo aqui, eu usei se bem que, né? Se bem que sobra para ele. E as testemunhas, as pessoas que viram o que aconteceu. Ontem, eu recebi uma ligação da polícia falando que o caso do meu amigo será analisado em dois meses. Tudo isso por conta da quantidade de outros acidentes que estão sendo investigados. Eu não disse? Ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da leitura. Bom demais para você reforçar a pronúncia das palavras e você associar essas palavras, essas frases com o contexto, ok? Outra vez, recomendo que você baixe o PDF, que você baixe o áudio, que tem um vídeo também com a explicação de todas essas expressões de português que a gente usa. Muito comum no Brasil. É uma forma que você tem mais simples de falar isso, sim. Mas se você falar dessa forma que eu estou ensinando aqui para vocês, vocês vão soar muito mais brasileiro, ok? Então, grande abraço. Até o próximo vídeo. Não esqueça de visitar o quê? Visitar o quê? As redes sociais, ok? Continue aí melhorando o seu português. Procure aí na internet, arroba Felipe Brazuca nas redes sociais. Eu estou em um montão de páginas aí com muito conteúdo em português para que vocês possam continuar melhorando, ok? Outra vez, eu tenho que frisar isso 40 vezes, porque é muito importante mesmo. Baixe o PDF, baixe o áudio, crie uma pasta no seu computador com esse conteúdo separado para que você possa voltar e revisar o material, ok? Grande abraço e até a próxima. Brigadão, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho